Fim de semana de acidentes nas ruas do Distrito Federal. Um homem morreu depois de ser atropelado por uma moto na BR-070. Na EPNB, uma carreta tombou e deixou a rodovia interditada. Em outro acidente, uma Ferrari ficou completamente destruída ao bater em um outro carro. Veja aí. O carro de luxo passava em alta velocidade pela estrada Parque Dom Bosco por volta das 5 horas da manhã deste sábado, quando bateu neste outro carro, onde estavam mãe e filha de um ano. A Ferrari foi parar no canteiro da pista e derrubou uma placa de sinalização. O outro carro capotou. Ninguém ficou ferido gravemente. O motorista foi levado à delegacia para prestar depoimento e, em seguida, foi liberado. Por volta das 8 horas da noite de sábado, um homem de 40 anos morreu ao ser atropelado por uma moto na BR-070, sentido Águas Lindas. Ele estava atravessando a pista. O corpo de bombeiros atendeu o casal, que estava na moto. Os dois tiveram ferimentos leves. E quem passou pela estrada Parque Núcleo Bandeirante na manhã de domingo teve que enfrentar o engarrafamento que se formou na rodovia. Tudo isso porque uma carreta que transportava algodão tombou no local. A carga ficou espalhada pela rua. O caminhão levou pelo menos 5 horas para ser retirado da avenida. Ninguém ficou ferido. E grafite é arte? O encontro discutiu a polêmica pergunta neste fim de semana. Os grafiteiros tiveram a chance de colorir o Parque da Cidade. Uma oportunidade de soltar a imaginação e acabar com o preconceito que a atividade ainda enfrenta. Os muros dos principais acessos ao Parque da Cidade estão de cara nova. Grafiteiros de várias partes do DF foram os...